Freio? Freio? Start! Agora, pisa o freio, troca a primeira aqui Com a borboleta Vira aqui Borboleta, assim Para trás Está 1? 1 Agora é todo automático Esquerra Freio Freio Nossa Uma pisadinha que você dá Agora vamos à esquerda O bagulho é legal demais Eita, e o freio também O freio é forte Esquerra A parte de frente A parte de frente Vamos a caixa Vamos ao lado A parte de frente Vamos ao lado A parte de frente Vamos ao lado E aí, gente, a parte de frente Pô, é muito bom O negócio, hein Agora eu sei, porque os caras pagam O negócio é tenso Nossa senhora É bom demais, olha isso Anda muito bem Diretório, vamos alento Vamos ver se você é um bom motorista mesmo Olha, eu diria que um motorista cuidadoso Bom eu não sei, nunca bati o carro Gente, o povo E aí? Maravilha Mas tem melhor hora que pode correr, viu? É, eu estou longe dos carros Maravilha O negócio é animal Olha isso Isso, tio, você entra na frente da Ferrari Você está de brincadeira comigo, né? Aqui é a hora Aqui de ir devagar? É, aqui tem, é Aqui é contínuo Aqui é aquele esquema de faixa contínua Depois que pode acelerar Depois que tem minha diretório agora na frente Depois pode acelerar Nossa senhora Sabe, olha Comprar apartamento não Comprar uma dessas Assim, olha Está muito linda Comprar apartamento não Não, 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 não Vou falar Comprar um núcle É, agora Comprar um núcle Você pode gravar e depois o Marcelo vai sentar aqui e depois ele vai Giratório aberto Nossa, tem que tomar cuidado com o freio Por isso que ele fala de ir mais para trás, porque aí eu piso no freio com mais calma Não, está ok Está ok, mas você está no limite Agora, vai devagar Piso agora, tudo, tudo Nossa, que bagulha Não tem nada, que bagulha Não tem nada Não tem nada Tem que ir no momento certo, né Dá para matar a gente Não tem a manha de pisar assim Não tem nada não Nossa, tá Fernanda Na hora que você está aqui no volante você vai É automático Você não sente O negócio nem treme Você não sente o carro impressionante Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Olha a coisa que está no limite Nozinho A gente imagina isso no verão, no verão deve ser anual. Depois vamos ao andar de vento. Ok. Puta frio. Meu, você nem sente o frio. Não, mas aí não, né? Aqui a adrenalina é animal. Ai, eu tenho certeza que não. Não, mas vem vento na cara. Vou ver o que parece. É que a sua jaqueta não é de fechar, né? Você vai tomar... Nossa, como é silenciosa, né? Fantástico. Faz um barulho de arranque gigante. É gigante. Deve beber muito. Faz quanto por litro isso daqui? É, se você acelera mais, faz três. Três. Nossa! É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá aqui. Esttilizamos. Entra e parece que eu estou passeando, é só isso. Quando puder correr você fala, tá? Vou ultrapassar. Depois vamos à esquerda. Segura o freio. Não está pegando a esquerda? Agora pegou. Pode ir apagar? Só toma informação. Não é um minuto no grosso. Vai devagarzinho para o cabelo pegar. Tudo. No fundo. Agora vocês vão voar, rapaziada. Cara, que animal. Você não está entendendo o que é dirigir isso daqui. Cara, você não está entendendo o que é dirigir isso daqui. Cara, tá, tá. Tá, tá, tá. Depois vamos à esquerda. Olha aí. Ai, caralho! Obrigado. Vamos, salve! Ai, ai! Ooooooh! Ooooooh! Segura mais cara. Ai, que lindo! Segura mais cara. Agora, vamos assim. Para um segundo o carro aqui. Eu não tenho coragem de sair não. Porque lá está o carro que está andando na frente. Assim você tem mais espaço para acelerar. Quando vem carro atrás, ou quando vem carro para lá, você vai na primeira direita, depois tudo. Já pode ir? Como que é? Vamos. Vamos. Aqui já à direita, né? Primeira. Depois, quando tem volante reto, pisa no fundo. Pisa no fundo. E tem pisado. Tá. Vai reto, Marcelo. Tá reto, né? Você para, né? Ó, pode acelerar. Você para, Marcelo. Acelera, acelera, acelera. Tá aberta. Para. A bruta é aberta. É aberta a bruta. Pode acelerar. Vai morrer não, minha negra. Fica tranquila. Patrulha animal. Eu não tenho coragem de fazer isso daí, não. Você é maluco. Vamos assim agora. Diretória. Diretória. Vamos para o lado da diretória e vamos fazer a troca. Ok. Fernandinha, agora você mete o pé. Ah, mas não acontece não. Não dá nada não, Fer. Não, caralho. Não dá. Agora, tem um pouco na direita aqui. Vamos um pouquinho na direita. E vamos parar. Aqui. Vamos voltar. Vamos lá. Eu não consigo ficar até fechar. Aqui. Encosta aqui. Coloca na frente. Coloca na frente. Coloca. Coloca. Agora. Desliga. Quer ir, Fábio? Não. Fernandinha. Não, na outra volta. Nossa. Eu não dei coragem de pisar assim. Pode soltar? Já tá? Já. Se soltar o carro não vai movimentar? Tá? Não. Tá parando. Fernandinha. 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 Onde que abre aqui? Abre aí pra mim. Aqui, solta. Aqui? Fernandinha, acelera esse negócio aí. Vamos, minha amiga. Sem... Você foi a primeira até dirigida. Ah, eu sei. Aí eu fiquei com medo. Vai? Agora eu fiquei com medo. Como? Sei lá. Tá medo. Você vai fazer assim? Vai estar abaixo aqui? Vai? Aí. Fernandinha. Fernandinha, o que você quer que faz? Você filma só no meu celular? Não. Não. Hein, Fernandinha? É pra filmar no celular e depois você posta? É isso? Tá bom? Tá. Você do banco, tudo bem? É porque... É assim que fica o acerto? Deixa eu ver o banco? Tá bom. Não. A cinta atrás. É de você. Tá, peraí. Esse daí é o da frente. É, esse é o da frente. Pode falar? É, pode. Ok. O banco tá bom assim? Tá. Agora, o serial tá assim. Baixo assim. Aqui tá. A buzina, aqui tá certa. O carro tá automático. Tem que acelerar. Vai lá. Eu não vou falar acelera tudo. Vou falar acelerar tudo. Não. Não. Já queira. O tudo é o pé lá embaixo mesmo. É. Aí depois você tira e freia. Na hora que tiver que frear. Não, não. Não tem que frear. Você vai primeiro a dirigir. Eu vou fazer com o meu. Não, mas é no Instagram. Ah, você quer no Instagram? Não, mas você filma e depois você posta. É. Mas faz filme curto. Porque senão não dá. Não. Filma toda. Depois você... Depois você corta o filme. Depois você talhal. Agora. Assim. Um segundo. Pisa o freno. Você inteira. Estate aqui. Agora. Freno. Troca primeiro aqui com a bomboleta. Assim. Agora. Tá uno? Uno. Ah. Ui. Ficou esquema da seta, né? Dá seta certinho, perto e embaixo. Ishi, tem um monte de carro. Aonde aonde nós vamos? É. Falamos assim. Espera aqui um segundo porque vamos olhar pela primeira rileira. Se você tem carro não pode acelerar. Ishi. Tem um monte de caminho alto. Mas não vou fazer curva depois. Não. Eu nunca cheguei. Alguém veio? Não sei. Nó. Na curva integrática. Só na reta. Na curva integrática. Aqui está na curva, mas mais aperta, é como se fosse na reta, é igual. Pera, para, 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 para que está um carro ali. Então, mas aqui é uma reta, mas ali tem uma curva. Não, mas ele é muito aperta. Ah, não. Esse carro está grudado no chão. Bernardo, você tem uma Ferrari e você não vai dar uma volta como um Fiat Uno, não é? Peraí, deixa eu sentir o primeiro carro. Direita. Você vai tomar uma Ferrari e vai andar como um Fusquinha. Tem que abrir mais a curva. Não, mas aqui é muita curva. Não. Vai, Fernanda. E o salto. Vai, Fernanda. Acelera. Não, Fernanda, acelera esse negócio. Um pouquinho mais, assim. Ah, vai. Depois você tira o pé e o fio. Só a gente vai fio devagar. Acelera, Fernanda. Ah. Uuuuuh. E aí, Fernandinho? Você andou a 170 km por hora. Só isso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Diretório esquerdo. Segura, segura, merengue. Pode ir. Cara, que vento animal que vem aqui. Muito bom, cara. Abra lá, já. Tá sim. Preto. Prova a acelerar, Fernanda. Tá. Segura, vai. Espera aí. Segundo. Espera aí. Trava. Entra aí. Pronto. Pronto. Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Fernanda, dá aí, ó. Tá, calma. Não, olha no painel, merengue. Só corre. Só pisa o pé e freia. Não, não. Agora freia. Agora freia que tá parado o caminhão, merengue. Ai, caralho. Cara, você vai a 180, 200, fácil. 3.5 segundos, 0 a 100. 0 a 100, cara. 0 a 200, certo, volta um segundo. Nossa. Deixa eu ir ali um pouco. Tem carro atrás? Ah, tem um carro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa que ama do pulmão na hora. Ah? O negócio é comum. Coelho. Ah. Você pode comprar a grosso. Ah, tá. Aí, só no meu filho. Ah, aqui é mesmo. É macho não. Vai pra Ferrari e leva pra casa. Ah, aqui é mesmo. Deszembro, não, não. Tá, ahí, daí, daí! Tá, Fernando! Não é andar, não é? Chegou a 140 Já tá bom Já foi a 140 Vá devagar Aquela hora foi mais, né? Agora, pisa em fundo Assim, tudo Tudo Ah, mas tem essa curva aqui, ó Vai na frente Na ponta Aí, tá aí Se você elimina muito esse carro aí Da frente, empateu Olha que freno que tá Frenha bom Frenha bom Frenha bom A velocidade foi lá atrás, né? 170 Foi 170? E agora? Sai que falta um vídeo Vídeo só Mas você tá gravando desde aquela hora Sim, né? Nossa Vamos embora Depois você recorta No chão Que descoberto Existe E a Do Do Giratório a letra. Ó, o freio é bom. Não é? Olhar pra frente é melhor ainda. Agora, vá devagar, vamos aqui à direita. Vim. Fiz. Tudo. Eu imagino a emoção que não deve ser andar da volta com ele. A voltinha com ele tá vindo. Quase todo. Giratório a letra. Você vai em 2 segundos de 0 a 100. 3. 3.5. Cara, é muito rápido. Ora, vamos fazer uma coisa. Aqui à direita. Vai devagar. Devagar. Vai ser um carro atrás. Tudo. Agora, em fundo. Pisa. Tudo. Lá, lá. Vai. É que você tirou o pé. É. Agora? É. Agora, aqui, vamos devagar que pode... Na câmera. Devagar mais. Assim, se senta tá bom. Assim tá bom. Assim tá bom. Assim tá bom. Porque tem radar aqui? Tem radar. Pois é, ele não sabe Ele não sabe É bom demais Vale cada centavo A adrenalina foi Pode ir Pode ir É aqui direita É aqui O que é isso? Aqui devagar, minha cidade. Isso aí era aqui não, meu negro. Eu já ia deixar o pé. Gosto e pô. Aonde você foi pra correr isso, ele já correu. Ele já correu, né? Já. Baixa. Ah, já acabou. É, já acabou. É, já acabou. É, já acabou. Quem correu, correu. Ah, mas foi bom. Mas tá bom. Adorei. Agora, vamos parar no meio. Abra mais aqui. Todo, todo, todo. Muito, muito, muito bom. Pisa no frame, né? Coloca na frente. Tá bom. Agora, frena, desliga. Muito obrigado. Muito obrigado. Frega. Frega.